Fala pessoal do canal Júlio Costa Pé na Estrada Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite Dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo Bom pessoal, hoje eu quero falar sobre as renovações de frota Que ocorreram durante esses últimos dias Vamos falar um pouquinho de algumas renovações aí E caso você não seja inscrito no canal Já peça sua inscrição, deixe seu like Para ajudar no crescimento, no fortalecimento do canal E ajude-nos aí com o Pix, que eu vou deixar fixado nos comentários E também temos o Clube Seja Membros Temos também aí a nossa página lá no Facebook E o canal de cortes, canal secundário Que eu vou deixar fixado nos comentários Quem quiser ajudar aí, dá aquela força e aquela moral Também já peço para vocês compartilharem o vídeo em exceção Bom, não vou enrolar muito nesse vídeo Sim, bora então nas renovações de frota que aconteceu durante esses últimos dias Bom galera, começando aí com as renovações de frota A aviação Águia Branca da cidade de Cariacica no Espírito Santo Está adquirindo aí, eu não sei se é só uma unidade ou é várias Do Marco Polo G8-1350 Sobre o chassis Mercedes-Benz O500 ARSD 6x2 Bluetech 6x2, né? De 14 metros Que vão estar rodando aí a serviço da S4 Que é uma empresa aí que presta serviço tipo turismo aí, né? Pra quem não sabe Sigo na inovação de frota, empresa Crisbel Locação de veículos da cidade de São Luís do Maranhão Está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8-1800DD Sobre o chassis Volvo B510R É uma unidade aí Do buscar, tô em dúvida se é 340 ou 320, né? Esse é o chassis, tá? Mas, pelo que me informaram O pessoal desceu lá em Caxias Pegou uma aplicação de univídeo e pegou esse buscar Pra seguir viagem aí pra população Luís do Maranhão Terceira renovação de frota A empresa Citral Transporte Turismo Está em Itacoara, no Rio Grande do Sul Está adquirindo a três unidades do Marco Polo G8-1200 Sobre o chassis Volvo B 380R 4x2, seno Euro 6 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Dessa vez a empresa está trazendo a humanidade do Paradis G8800DD Sobre o chassis Volvo B510R8x2 de 15 metros Bom pessoal, a próxima renovação de frota vai para a empresa Viação Garcia Com sede em Londrina, no Paraná Para quem acompanha as renovações de frota As últimas que eu fiz Eu anunciei que estava vindo novidades para o grupo GBS Pois bem, a empresa está adquirindo uma unidade para testes até o presente momento Do Marco Paulo G8800DD Sobre o chassis Scania K508x2 de 15 metros Bom, e tem muita gente aí que fica falando ao meu respeito em grupos de Whatsapp Dizem que eu não sei nada Então tá aí, eu estou montando a cobra e mostrando o pau para vocês Porque aqui a gente passa a informação de maneira o mais transparente possível Beleza? E a última renovação de frota, tão esperada e aguardada aí A empresa Contigo de Transportes, com sede em Belo Horizonte Começou a receber as encomendas feitas da Comil Que são 55 veículos Sendo 38.000 Invictus 1200 no chassis Scania K410 6x2 Euro 6 12.000 Campeões Invictus 1050 no chassis Scania K320C E 5.000 Invictus ED no chassis Scania K410 6x2 Os primeiros Comil que apareceram aí do novo modelo Comil, né? Do 1050 E vão chegar aí para atender as linhas intermunicipais Entre nas cidades da Bahia e do Ceará Bom, galera, então essa aí foi as inovações de frota de hoje Espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal E ative as notificações E até o próximo vídeo aí Tamo junto, galera E eu fui! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.